Foi um prazer ouvir a palestra do Rui sobre a arte. Eu que estou tão arredado da arte, foi, enfim, uma aprendizagem muito interessante. Agradeço muito o Américo e os organizadores deste evento. Acho que há falta de eventos culturais em Almada que dinamizem socialmente e culturalmente a cidade. Por isso aceitei logo o convite de vir os organizadores a fazer uma apresentação sobre o tempo na física. Sendo que era um tema que, na verdade, tinha fracamente pensado sobre ele, porque o tempo na física é um tempo dado, é uma variável que aparece e que normalmente está associada aos relógios. Mas eu depois comecei a, enfim, a refletir um bocado sobre a questão toda. Desculpa, eu tenho que me habituar aqui ao palco. E comecei a ver que o tempo, na realidade ninguém sabe o que é, não é? Portanto, é uma variável que a gente introduz na tentativa de explicar os eventos que acontecem à nossa volta. Mas houve uma história do tempo e essa história do tempo é muito curiosa. Inicialmente os povos mais antigos, na Babilónia, maias, aztecas, eles tinham um tempo cíclico. Era um ciclo, portanto, estava, por assim dizer, moldado pelo tempo solar, pelo tempo lunar e, portanto, era cíclico. Mas, porém, com o tempo, portanto, isto eram sociedades agrícolas e o tempo cíclico estava ligado às sociedades agrícolas. Mas, com o tempo, o que acontece é que começa a haver uma reflexão sobre o que é, como é que podemos descrever o movimento, não é? E é aí que começou a colocar-se um problema sério, porque o que é o tempo, afinal? Bom, os filósofos mais antigos na Grécia, os mais conhecidos, é o Parménides e o Heráclito. O Parménides, um bocadinho reacionário, por assim dizer, dizendo que o tempo era uma ilusão e que, enfim, as coisas eram um bocado eternas, etc. E o Heráclito, já um bocado com aquela dinâmica dos opostos e de que, de facto, nunca se toma bem na mesma água quando se mergulha no rio. E ele começou a introduzir um tempo mais objetivo, portanto, na concepção filosófica do tempo. Depois veio Platão e Aristóteles, portanto, o Platão, o discípulo de Aristóteles, Aristóteles o mestre. E o Aristóteles é que introduziu o conceito do tempo atual, por assim dizer, o tempo linear, porque ele apercebeu-se que, para descrever o movimento, portanto, o que acontece antes e depois de qualquer coisa, era preciso, por qualquer coisa, representar este fenómeno. E, então, introduziu-se o tempo linear. Foi Aristóteles. Agora, portanto, bom, é evidente que a história do tempo é muito longa, enfim, é muito batida. E o que acontece é que essa ideia de tempo linear ficou, então, no pensamento daqueles que faziam ciência, a Galileu, Isaac Newton, etc., mas o que acontece é que, na verdade, o que acontece é que o tempo... Agora, o que é que eu queria dizer? Agora aqui deu-me uma branca. Portanto, o que eu queria dizer é que o tempo linear, que é o tempo que nós conhecemos, ele começou a estabelecer-se, por assim dizer, na ciência atual, com a relatividade restrita. Portanto, foi o Einstein que, de facto, alicerçou um bocado as bases disso. Mas como é que ele alicerçou isto? Eu, portanto, estou a falar um bocadinho de física também, porque defini o tempo fisicamente, não é? Porque está ali um relógio ali a contar e, portanto... Portanto, o Einstein, o quê... Como é que apareceu a teoria da relatividade restrita introduzindo um conceito de tempo já um bocadinho mais sofisticado, que é o tempo relacional? É que começou-se a desenvolver as linhas férreas, a ferroviária, portanto, o caminho de ferro, portanto, os comboios. Os comboios tinham que começar a circular e apareceu uma estação às três da tarde. E as pessoas tinham que começar a sincronizar o relógio. Portanto, tinha que começar a ver o tempo sincronizado. Portanto, já havia três horas aqui no nosso relógio e, portanto, três horas no porto. E foi com os caminhos de ferro que todo este processo, este conceito de sincronização do tempo foi introduzido. Depois, o quê é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, é que... Aconteceu o seguinte. Houve um holandês, Voigt, chamado Voigt, que começou a estudar os processos de oscilação de um cristal. E ele imaginou o que é que podia ser o tempo para ele cá fora e o tempo do observador que estivesse dentro do cristal em vibração. E ele obtive umas expressões para a transformada do tempo e ele mostrou que, no interior do cristal, o tempo era diferente do dele. Porquê? Porque havia a ideia de que esse tempo tinha que ser diferente porque há uma equação fundamental da física, que é a equação da onda. A equação da onda tem que ser covariante, isto é, tem que ser observada aqui por nós e por alguém que for numa nave espacial alienígena, ali a toda a velocidade. Portanto, essa covariância, o entendimento que essa equação deveria ser a mesma, levou, então, sofisticadamente o chamado Hendrik Lorenz, também outro holandês, a propor as transformadas de Lorenz. E, então, o Einstein, o que ele fez foi pegar nessas transformações e começou a dar um significado à transformação do tempo. Porque, agora, talvez vá um bocadinho para a frente e para trás, porque, ao verificar isto, o que eu queria dizer é o seguinte. Portanto, as transformações de Lorenz são estas aqui. Ele mostrou, o Lorenz, que, num referencial, por exemplo, o nosso aqui, temos um relógio, nós medimos o tempo e é esta variável T. Mas, se alguém for uma nave alienígena à alta velocidade, ele vai, quer dizer, para nós, o tempo dele não é o T, é o T'. Nós lemos o tempo dele e o tempo dele é mais dilatado, há uma dilatação do tempo. Enquanto, para nós, o tempo aqui é 1, 2, 3 segundos e por aí em diante, a este ritmo, para alguém numa nave, uma velocidade muito elevada, porque isto são efeitos relativistas. Efeitos relativistas é quando a velocidade é muito elevada comparada com a velocidade da luz. Então, o tempo, o ritmo do relógio é mais lento, há uma dilatação do tempo. Portanto, aqui aparece o conceito de tempo relacional. Agora, só por uma curiosidade, deixa-me cá ver, que eu já me pararia um bocadinho com isto. Bom, mas, a partir deste desenvolvimento teórico, então, começou-se também a ter uma noção do espaço-tempo, que é reticular. Portanto, tudo isto levou-nos a uma concepção do espaço-tempo, que é reticular. Portanto, aqui é o horizonte, aqui é o vertical, mas, segundo o Einstein, tínhamos que colocar um relógio em cada um dos pontos de referência onde estivesse um observador. Lá está o que o Rui estava a falar do observador, porque as coisas só acontecem quando alguém observa, porque senão ninguém sabe se aquilo existe. E, então, ele ditou uma regra para sincronizar o relógio. Então, vocês estão a ver que o relógio daqui estão todos sincronizados à mesma hora, não é? E, portanto, só assim é que se pode trabalhar com aquelas equações da transformação da... Só que, aqui há uma coisa subtil. Há uma coisa subtil onde atacam os antirelativistas. É que, quando o Einstein pega num relógio daqui para aqui, ele vai, segundo as transformações do relógio, se vocês já olharem para as expressões, vai com uma velocidade V, e, portanto, o tempo aqui não pode ser o mesmo que aqui. Está tudo sincronizado. Então, dizem que o Einstein fez um raciocínio a peixinho de rava na boca, portanto, ele definiu a velocidade da luz assim, a velocidade da luz é a mesma. Bom, isto para dizer que é um tempo relacional que foi introduzido, mas, na verdade, portanto, isto é a casa do Einstein em Berna. Portanto, o Einstein morava num pequeno apartamento, na rua mais chique de Berna. A casa de banho era nas cadas e ele, portanto, maltratava bastante a mulher. Portanto, foi a primeira mulher, aliás, portanto, editou uma série de regras para a mulher não incomodar quando ela estivesse a pensar e a mulher a fazer o almoço e o jantar a horas fixas, etc. Portanto, há uma história do Einstein em termos pessoais que contradiz muito a ideia que nós temos do humanista que ele era, não é? Bom, ok. Agora, que mais, o que é que eu tinha aqui a dizer? Pronto, como é que se define, então, o tempo atualmente? O tempo é definido de uma forma muito sofisticada. Portanto, isto é um relógio atômico. O relógio atômico, portanto, é aquilo que faz com que o GPS e toda a rede de satélites, Starlink, funcione de forma sincronizada. Portanto, o segundo é definido como o tempo associado a 9 trilhões de vibrações dos eletrões no átomo de 6133. Vocês estão a ver que é uma definição um bocado estranha do segundo, não é? Mas é esta a definição. Eu aqui queria dizer que, de facto, a história do tempo é um testemunho da evolução do pensamento humano. Porque, se começarmos a analisar toda a história do tempo, nós vemos que é isso mesmo que acontece. Isto aqui é um bocado para o Rui. Isto é um desenho feito pelo Gote. Não sei se o Rui e os artistas conhecem isto. E ele, então, que era um humanista, ele desenhou aqui, fez uma representação, uma homenagem à inteligência humana. Porque, apesar de todos os horrores e os dramas que nós vivemos, a inteligência humana é sempre capaz de ultrapassar tudo isso. Eu só acho estranho é o desenho ser um bocadinho mal feito, não é? Mas pronto. Ok. Bom, continuando. Portanto, temos aqui a relatividade, não é? Portanto, a relatividade, a sincronização dos relógios. Mas há uma coisa muito interessante. É que aquelas transformações relativistas, quando nós, portanto, as adaptamos à vida real, portanto, às velocidades pequenas com que nós andamos, então, aquelas transformações transformam-se nas chamadas de transformações de Galileu, em que o tempo já é o mesmo em qualquer referencial. Eu pus aqui uma caravela porque, às vezes, desculpem-me, tenho que beber um bocadinho de água. Porque é muito interessante o seguinte. Podem dizer muito mal dos portugueses, os holandeses, a todos, e dizer que somos perigosos, mas, na verdade, nós é que fomos a primeira superpotência. Fomos uma superpotência. Portanto, um povo que é uma superpotência não pode ser periguaçoso, ou ser desleixado, ou seja o que for. Portanto, isso é logo o mito criado em redor dos portugueses. Na verdade, as transformações de Galileu e todos estes conhecimentos de mecânica foram propiciados pelos portugueses. Os portugueses é que introduziram, Eduardo Pacheco, Pedro Nunes, é que introduziram o pensamento científico. Eles fizeram a transição do esclasticismo para a Renascença do pensamento científico. Foram os portugueses. Foram os portugueses. Por isso é que eu coloquei isto, porque eu acho que a história não está muito bem contada. Bom, portanto, eu falei já aqui da questão do tempo e do fluxo temporal. Portanto, há um grande filófice também, o Martin Heidegger, que na sua obra Ser e Tempo, isto aqui é para puxar um bocadinho para a filosofia, porque depois nós vemos que o tempo linear, ao mesmo tempo, não consegue representar aquilo que nós sentimos, não é? Porque a ideia que nós temos de evolução pessoal e da sociedade não é um tempo linear. Há aqui qualquer coisa que incomoda. E o Heidegger, ele pensou muito sobre isso e escreveu a obra Ser e Tempo, não é? Em 1927, dizem que ele foi o nazista, mas ele tinha uma grande paixão por uma judia, portanto, tudo um bocado contraditório. Mas ele dizia uma coisa que eu acho também extraordinária, é que o homem precisa do tempo porque é no tempo que ele vive e se experiencia a si próprio. E o passado, o presente e o futuro se entrelaçam nele. Há um entrelaçamento, como dizia o Rui, e com razão eu estava a ver, estava a reencontrar pontos comuns consigo. Agora, quando eu falei da relatividade, há uma coisa muito interessante. É que o movimento em física é considerado relativo. Portanto, é assim, eu estou parado e se alguém se move, portanto, o tempo para ele não vai ser mesmo do que o meu. Mas, na relatividade, então, a gente pode dizer ao contrário, ah, é, então, espera aí, eu sou um movimento em relativo, eu é que estou parado, tu é que estás em movimento em relação a mim. Então, cria um dilema, uma indeterminação no tempo. Mas eu acho que isso provém da tendência do ser humano a simplificar demasiado o pensamento. Porque, na verdade, se nós tivermos duas pessoas aqui, eu estiver parado e outras foram embora, não é? Eu estou parado, as minhas coordenadas, pelo menos aqui neste referencial, estou parado. Mas quem está a movimento, ele começa a ter que registrar uma série de movimentos, de energia, todos os seus átomos sentem a energia do seu movimento. Eu não sinto, não é? Portanto, o que é que acontece? Quando se sente a energia, um movimento, uma desorganização, ele está, no fundo, a aumentar a entropia desse objeto. Portanto, o espaço de fase, por assim dizer, como se diz em Física, do observador que vai em movimento, aumenta, o volume de informação dele, aumenta. Então, o que é que acontece? Acontece que também podemos, então, pensar o seguinte. Será que o tempo, na verdade, é uma forma de informação? É apenas informação? Será que o tempo pode ficar reduzido a bits? A bits de um computador? Será que podemos representar, então, o tempo como uma função da informação que nós temos? E é possível, e é possível. E é isto que está a ser pensado, aliás, atualmente. Mas, se a informação cresce exponencialmente, como acontece nos tempos atuais, ok? Temos uma quantidade de informação colossal que cai sobre nós. A informação aumenta exponencialmente, a curva exponencial é assim. Mas, se nós invertermos, em função do tempo, esta expressão, vemos que o tempo, o tempo tende para... Portanto, se a informação cresce exponencialmente, isto é uma escala logarítmica, o tempo percebido, o tempo percebido pelo observador, tende a saturar. Portanto, por isso é que é normal nos nossos tempos, nos tempos atuais, com a quantidade de informação que nós recebemos, temos uma tendência que, ou a coisa não sai do mesmo sítio, ou que é uma repetição sempre do mesmo, ou que o tempo é estagnado, ou que estamos num loop temporal, temos essa sensação. Mas isso é física mesmo, isso está nas equações. Portanto, o tempo percebido pode ser função da informação. E agora, de onde é que vem, de facto, a informação? Bom, a informação vem dos mídia. Nós bebemos, consumimos a informação dos mídia, que aliás pertencem só a 5 ou 6 pessoas praticamente no mundo, não é? Está tudo num pequeno grupo. Bom, então o que é que nós percebemos? Percebemos que a percepção que o cidadão tem na sociedade pode ser perfeitamente marcado pelo mídia. Isto é extremamente curioso. Portanto, nós podemos ficar retidos num laço temporal que é, por assim dizer, extremamente correlacionado com as informações do mídia. E essa correlação forte que o cidadão tem hoje com o mídia é tal forma que, o entrelaçamento é tal forma que o mídia pode comunicar, através deste entrelaçamento, um estado cognitivo e emocional no cidadão e atuá-lo num determinado momento, para um determinado evento. Pode forçar isso. A correlação pode ser perfeitamente feita. Portanto, nós vivemos esses tempos. Mas aqui, interpretando o tempo como informação. E o tempo como informação, de facto, pode variar, perdão, perdão, pode variar desta forma. Agora estou a recorrer da arte. Porque eu acho que, de facto, a arte e a cultura pode ter e tem um papel fundamental na percepção do tempo que nós temos. Porque a percepção do tempo que nós temos pode ser, de facto, estagnada, não é? Nós sentimos que as nossas vidas estão paradas, não há evolução absolutamente nenhuma, o que é normal. Portanto, o tempo é não linear, na verdade. Nós é que podemos linearmos. O tempo é não linear. Portanto, nós temos percepção que estamos estagnados, as nossas vidas não acontece nada. Não vai acontecer. O que é errado, porque, na verdade, o tempo é não linear. De repente, pode acontecer eventos que completamente cortam esse laço temporal e libertamos. E, de repente, porque, de facto, também o tempo é fractal e caótico. Nós podemos conceber o tempo de várias formas. Ok. Portanto, o que eu estava aqui a querer dizer é que uma maneira de contornar esta subjugação, esta correlação extremamente forte com a informação e com as mídias, é através da arte. Através da arte, através da cultura, através da criatividade. Como o Rui estava a contar, ele estava a falar do tempo mesmo, não é? E isso é perfeitamente representável em termos matemáticos. Ok. Bom, nós, portanto, face a isto, nós entendemos que um bom princípio era mudar um bocadinho a concepção do tempo. Poderíamos, por exemplo, introduzir na sociedade uma espécie de tempo cíclico, em vez do tempo linear que está ali no relógio. O tempo linear tem um problema. O tempo linear também foi introduzido pelo cristianismo, portanto, com a ideia de que havia uma criação e um juízo final e introduziu o tempo linear. Mas o tempo linear tem um problema também sério, porque o tempo linear dá a ideia que o tempo está sempre a avançar. E, portanto, a sociedade e a economia têm que estar sempre a crescer, a crescer, a produzir mais. Isto induz, de facto, concepções erradas acerca do próprio planeta e do consumo, etc. Portanto, talvez repensar um bocadinho o tempo, introduzir uma forma de tempo cíclico fosse importante. Isto pode ser feito através da escola. Porque o que muda na sociedade é a escola, é a educação, é a consciencialização dos problemas. Mas, portanto, é quando nós começamos a experienciar o tempo de forma em que o passado, o presente e o futuro, se entrelaçam dentro de nós. Ok? Portanto, o tempo, na verdade, o tempo é cíclico. Nós sentimos todos que andamos um bocadinho em forma espiral. O tempo podia ser espiral, não é? Ok, estou, se calhar, a tomar muito tempo, não? Estou quase a acabar, não é? Pronto, mas isto leva, portanto, de facto, a essas ideias. Agora, atualmente, portanto, o que nós, o que a ciência física vê é a necessidade de mudar um bocadinho esta concepção do tempo. E esta concepção do tempo está a ser mudada com base na mecânica quântica, do entrelaçamento quântico. Aliás, há propostas para um relógio quântico com entrelaçamento quântico. E, portanto, a evolução continua. Mas, como o tempo é fundamental na sociedade... Deem-me só mais um minuto ou dois, desculpa aí. Isto é, o tempo é tramado. O tempo é tramado. Mas, como nós percebemos, não é? Nós percebemos que o tempo é um fator extremamente importante na sociedade. E eu até sugiro que se faça um partido do tempo. Portanto, há o PAN, há o CHEG, há, portanto, cada um com as suas ideias um bocadinho repetitivas. Eu sugiro que haja um partido do tempo. Em que se repensa o tempo. Em que se pensa num tempo cíclico. Em que haja tempo para as pessoas almoçar, falar, conversar, criarem, dedicar nessa arte, reduzir o tempo de trabalho. Isto tudo dá espaço. Aliás, acho que está a caminhar para isso. Portanto, isto é uma proposta nova de definir o tempo, num trabalho recente, que é o interlaçamento quântico. O interlaçamento quântico também é muito interessante, não vamos falar nele. E pronto, eu chego aqui, de facto, a esta ideia que... Desculpe, o tempo é um abismo. O tempo é um abismo. O tempo é, de facto, extremamente difícil de definir o que é. Mas está seguramente associado à informação e entropia. Ok, muito obrigado pela atenção. Obrigado.